Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito simples, rápido e fácil, com um pouquinho de sorte de você conseguir saber aonde está o seu equipamento fotográfico roubado. Não é 100% seguro esse tutorial, porque depende de muitos fatores pra você saber aonde a foto foi postada. Mas com um pouquinho de sorte, talvez você consiga. Mas antes, deixa eu rodar aqui a vinheta. Muito bem pessoas, já teve um vídeo que eu coloquei aqui no canal com alguns princípios básicos do que você tem que fazer quando você perde um equipamento, um celular ou algo do tipo. Dá uma olhadinha nele ali se você tiver com algumas dúvidas sobre o que fazer. Então esse vídeo aqui é mais voltado sobre uma forma simples que você consegue localizar o número de série da sua câmera. Porque se alguém fotografa com a sua câmera e coloca em alguns tipos de sites ou redes sociais, dependendo da forma que essa foto foi postada, a indexação pode contribuir para que você consiga saber aonde foi postado e por quem foi postado. Então vou mostrar pra vocês aqui qual site você poderia utilizar pra isso. Então, beleza. Eu vou aqui no Stolen Camera Finder. Vou deixar aí na descrição pra vocês o link desse site. E o que ele faz? Ele vai utilizar o número serial do seu equipamento pra poder saber aonde que a foto estaria. Ele faz uma busca na internet sobre. Antes de mostrar um pouquinho o site, por exemplo, tá aqui umas fotos de uma câmera minha que foi roubada. Que é uma DJI Osmo, que é uma câmera pequenininha, mas ainda assim ela consegue fotografar em DNG. Então eu vou pegar uma foto qualquer aqui e tô abrindo pelo IRFANVIL. Isso aqui é uma das composições que vira uma foto 180 graus. Pra depois virar 360. Mas ainda assim é um arquivo que ele é DNG, JPG, ou seja, ele vai gravar algumas informações da câmera. Como eu tô utilizando o programa IRFANVIL, eu posso rapidamente chegar aqui no exif do equipamento apertando a letra E. Que aí ele vai me mostrar várias informações relacionadas à câmera. E cá embaixo, cá embaixo mesmo, ó, já aparece o número de série. Mas, vai que você não tem IRFANVIL, vai que você não tem o Windows lá certinho, você pode utilizar o Stolen, que é aquele site que eu mencionei. Vou pegar aqui a foto, vou arrastar aqui pra dentro do site, jogar aqui dentro, ó. Que a vantagem é que esse site, além de te mostrar o número serial, ele vai buscar. Tanto que ele fala aqui, ó, desculpa, não achamos nenhum tipo de resultado. Então, nesse exato momento, com esse número serial relacionado a esse modelo, relacionado a esse equipamento, ele não achou nada. Mas, nem tudo está perdido. A vantagem é, você tendo o número serial do seu equipamento, tem um outro jeito de você tentar achar informações sobre ele na internet. Então, vamos voltar aqui. Você vai pegar esse número serial e você vai copiar ele. Copiou, você vai numa parte aqui chamada Google Alerts. Estando com o seu Google logado, a partir do Google Alerts, você consegue criar alerta pra determinadas coisas. Tanto que se você acessar essa área aqui, Google Alerts, você já vai ver que o Google vai estar procurando você mesmo e seu e-mail. O Google Alerts, ele cria alertas sobre determinados temas. Por exemplo, eu posso criar um alerta aqui sobre paçoca. Então, eu crio um alerta. Ele vai me mostrar aqui, ó, coisas relacionadas a paçoca. Eu posso até mostrar mais opções. Ah, eu quero no máximo uma vez por dia informações sobre paçoca. Ah, eu quero no máximo uma vez por semana. Quero fontes aqui só de vídeos de paçoca e o idioma. Então, você vai selecionando. No caso aqui, eu não vou colocar paçoca. Eu vou colocar aquele número de série. Eu não vou botar uma vez por semana, não. Vou botar aqui, ó, quando disponível. E não vai ser só vídeo, não. Vou deixar automático. Assim, quando aparecer no Google qualquer coisa relacionada a esse número de série, de forma automática, do idioma português. Eu vou botar até aqui, ó, qualquer idioma, em qualquer região. Vou até botar aqui, ó, todos os resultados. Ele vai enviar para o meu e-mail. Então, eu crio esse alerta. Pronto. Esse alerta, então, aqui agora, da forma que ele foi criado. Se alguém postar uma foto com a minha câmera, usando ali a minha câmera, e a pessoa colocou a foto em algum site que ele pega as informações exif, o Google imediatamente vai me avisar. Olha, foi postado no site tal. Então, pelo menos, já é um caminho, assim, de eu saber o paradeiro dela. E meu conselho, o Google pode mostrar o paradeiro, pode mostrar onde está a câmera, mas meu conselho, nunca, jamais, pega um ônibus e vai atrás de onde está. Você não sabe aonde pode estar o seu equipamento, com quem pode estar. Tá certo que se a pessoa comprou e não sabia que era produto de roubo, ainda assim, tipo, cadê nota fiscal, essas coisas todas, mas meu conselho, encaminha para a polícia. Em alguns momentos, a polícia pode, literalmente, não fazer nada. É uma coisa que até aconteceu comigo, mas é melhor você deixar com as pessoas tecnicamente competentes ao assunto do que você tentar fazer ali com as próprias mãos. Mas, pelo menos, assim, você consegue saber aonde está. E fica válido, também, uma dica. Você vai comprar, sei lá, um equipamento ousado, pede para a pessoa, se possível, o número de série. Para você pegar esse número de série e ver, fazer uma busca na internet para ver se tem algo relacionado a esse número de série. Vou mostrar até uma coisinha aqui. Esse número de série aqui da minha câmera. Se eu chegar aqui no Google e digitar ele, pode não aparecer nada. Mas também seria interessante você fazer a pesquisa, entre aspas, para o Google fazer uma busca mais relacionada ainda. Porque quando você procura no Google algo que não esteja, entre aspas, eu procurei ali, paçoca com dois S's. Ele achou aqui, 30 mil resultados. Mas, se eu procurar, entre aspas, eu estou especificando para o Google que eu quero exatamente nessa sequência de resultado. Então, ele começa a achar bem específico nesse resultado. Pode ver, já caiu demasiadamente ali o número. Então, você consegue fazer esses tipos de pesquisa. Pelo menos, é uma forma, assim, de você agilizar. Pelo menos, saber se um equipamento pode ser ou não roubado. Então, isso pode te ajudar em alguns quesitos. Beleza, pessoas? Com isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau.